Uma agenda muito importante em que a Fiergs e a Advocacia Geral da União têm em comum, no sentido de agregar a segurança jurídica para o Brasil, para o futuro do nosso país, em pautas estratégicas, em que há essa preocupação conjunta. Uma missão da Advocacia Geral da União, nesse conjunto de visitas institucionais que nós estamos fazendo aqui no Estado, aqui na Fiergs, entre outras instituições, mas a Fiergs principalmente é uma instituição das mais importantes do nosso Estado, pela missão social que ela cumpre. Desse modo, nós entendemos que esse diálogo tem uma contribuição extremamente importante para a sociedade gaúcha, estreitando os laços entre a indústria e o governo brasileiro.